Pegou a hora que as mulheres mais gostam aqui no meu programa. Eu estou aqui na clínica Josiane Cristina Bronze, com ela, a Josi. Josi, está tendo festa aqui hoje? O que está acontecendo aqui hoje? Pois é, Júnior, nós juntamos o útil ao agradável, né? Hoje estamos aí comemorando o meu by day, né? Vamos falar 30, 30 mais 9. E com isso vamos apresentar a nossa técnica, que hoje é sucesso no Brasil, pela primeira vez a gente bronzeando Patrícia Leite, após a sua cirurgia. Josi, como que foi bronzear a Patrícia? Foi maravilhoso, assim, a gente já tinha esse projeto, né? De ter uma pessoa que após um processo cirúrgico pudesse ser bronzeada, né? Porque esse produto que a gente usa é um produto totalmente orgânico, sem contraindicações, antialérgico, não tem problemas nenhum. E poder bronzear a Patrícia, que está linda, maravilhosa, está agora toda dourada, aí reluzindo com a sua marquinha, né? Para Josiane Cristina é um prazer, uma honra e mais uma vez um agradecimento pelo reconhecimento aí, né? Ô Josi, além de você estar comemorando o aniversário aqui com as suas rainhas, né? Todo mundo prestigiando. E é um momento também de festa que está todo mundo aqui comemorando esse espaço seu, né? E isso é um momento que eu tenho a oportunidade de trazer outras profissionais para dentro da minha clínica, né? Profissionais também que estão em busca de conhecimento. Eu falo assim, eu sempre dou a oportunidade para os profissionais que querem ser sucesso, conhecer, ter conhecimento, conhecer produtos novos. Porque a Josiane traz a técnica para a Uberlândia, eu trago novos produtos. E a gente tem que dividir, né, Júnior? Porque, como se diz, o sol brilha para todas e nós todos precisamos reinar, né? Parabéns para você, pelo seu dia e sucesso com essa clínica. Obrigada, obrigada, tá? A gente tem que agradecer esse crescimento, né? Em primeiro lugar, a gente agradece a Deus, depois a todos os nossos parceiros. Sem os nossos parceiros aqui também não teria acontecido. E a você, né, Júnior, que está sempre com a gente. E eu converso com a Franciele Custódio, que foi bronzeada aqui pela Josiane e Cristina. A gente pode dar uma voltinha? Mas você está bem, hein? Nossa, ao vivo ainda é melhor ainda, gente. Que cor dourada, que cor bonita, né? Sim, sim, sim. São cuidados da Josiane e Cristina e bronze. Foram quantas sessões? Olha, com ela, recentemente foi feito o bode, né, que é o que está agora, o bronze de maquiagem, que foi feito de manhã hoje e ontem à tarde. Agora, os sessões que eu faço, são cinco sessões. Toda semana eu estou aqui na clínica, presidindo essa maravilha que é a clínica da Josiane. E as pessoas acham que você estava na praia? Isso, o tempo todo. E eu converso com ela, a Patrícia Leite, que acaba de ser bronzeada pela Josiane e Cristina. Como é que é isso? Ah, eu estou muito feliz, porque desde que eu saí da casa, eu fiz minhas cirurgias plásticas, e eu estava devendo essa marquinha para mim mesma, já que eu sou adepta do bronze. E a Josiane aqui fez a marquinha. Com licença, olha isso aqui, Brasil. É diva essa marquinha dela. É incrível, eu não estou podendo pegar sol. O método que ela usou é o bronzeamento, que ela faz praticamente uma maquiagem no corpo. E é perfeito para quem está em pós-cirúrgico, que é o meu caso. Para vocês também, que não podem pegar sol. E pessoalmente ainda fica mais bonita ainda, mais dourada. É, pessoalmente fica muito bom. Nas fotos também fica incrível. Os meus fãs estão perguntando muito, que é essa questão do sol. E é isso, o segredo de Josiane Cristina e o bronzeamento, a maquiagem, make-up da pele. Você gostou do espaço aqui? Gostei muito, fui muito bem recebida. Nunca tinha vindo à Uberlândia. Pessoas muito carinhosas, atenciosas. E me lembra muito o meu Ceará. Esse povo caloroso. E eu quero voltar mais vezes, com certeza, e fazer um bronze de sol aqui em Uberlândia também. Patrícia, tem muita gente que vem aqui e fala que está lá no Ceará. Sabia disso? Eu me senti, eu tive essa sensação devido à receptividade tão grande do povo aqui de Uberlândia. São pessoas muito carinhosas, como eu já tinha falado. E eu estou muito feliz em estar aqui. Quero muito que vocês aqui de Uberlândia também vão conhecer o Ceará, que é uma terra muito calorosa também. Parabéns a você, a toda a sua equipe, toda a sua produção. E parabéns por ter escolhido a clínica Josiane Cristina. Ah, eu que agradeço o convite desde a gente se conhecer no CNPB. E quando ela me convidou eu falei, com certeza, pós-cirúrgicos, meu primeiro bronze vai ser lá com você, essa maquiagem perfeita. Dá o close, meninos, olha isso. Josiane Cristina, beijo, feliz aniversário. Um prazer estar com você e a primeira de muitas vindas aqui em Uberlândia, se Deus quiser. Obrigada a você também. Vem com o verão, calor geral, aqui no Brasil, pá, 40 graus. Elas estão na moda, estão todas gostosinhas, retocando bronze com biquíni de fitinha. Morena, ruivinha, mulata e loura blonde, todas na marquinha, sensualiza e mostra o bronze. Morena, ruivinha, mulata e loura blonde, todas na marquinha, sensualiza e mostra o bronze. Bum, 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 desceu e baixo, mostra essa marquinha, vai, não é pecado. Bum, 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 desceu e baixo, mostra essa marquinha, vai, não é pecado. Uepa, 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 que marquinha top, tá delícia, tá beleza. Epa, 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 que marquinha top tá delícia, tá beleza. Epa, 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 que marquinha top tá delícia, tá beleza. Epa, 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 que marquinha top tá delícia, tá beleza. É o MC Day Vim, para todas as personal bronze do Brasil. E o Mr. Sam me adverte, é proibido ficar sem a marquinha do jeito. Epa, 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 epa.